Agora a gente vai chamar a atenção para um caso muito complicado aqui no Espírito Santo. É que o número de inadimplentes está batendo mais um recorde, viu? Por dia, quase 900 consumidores capixabas entram para o SPC. E as contas do dia a dia, como energia, cartão de crédito, são as principais causas do endividamento. O Giovanni aproveitou a folga para resolver no Procon um problema que tem tirado o sono dele. Inclusive eu estou vindo aqui agora para tentar negociar uma, né? Está um valor um pouco absurdo aí. Está no valor de 70 contas e 70 mil reais, mas estamos na busca. Já o Fabrício quer pôr fim a uma dívida que se arrasta há cinco anos. Já liguei para tentar renegociar, já liguei para tentar entender de onde que era e até agora não tive resposta nenhuma. O Fabrício e o Giovanni não estão sozinhos. No Espírito Santo, 900 pessoas por dia entram na lista de devedores. Para se ter uma ideia, só em abril cada uma delas devia em média 6 mil reais. E se engana quem acha que são dívidas por compras. Na verdade, são contas básicas que não estão com pagamento em dia. Questões relacionadas a contas de água e luz, né? E energia, que acaba sendo uma situação muito preocupante, porque uma vez que a pessoa fica sem pagar, pode acontecer de ocorrer a suspensão do fornecimento do serviço, né? E também as de assuntos financeiros, que são as cobranças mesmo de cartão de crédito, de empresas onde as pessoas foram e buscaram empréstimos, porque além dos bancos tem também as financeiras, né? Quitar as contas ficou mais difícil durante a pandemia. Tem correlação com a crise internacional, os juros elevados e também uma baixa renda da população. Isso impacta naturalmente no mercado, pois ficam comprometidas a capacidade do consumidor em realizar os pagamentos nas dívidas contraídas. O jeito é colocar as dívidas na ponta do lápis e tentar um bom desconto. É muito importante fazer essa negociação, buscar essa negociação com o órgão de defesa do consumidor, porque o consumidor sozinho, ele é hipossuficiente, ele é vulnerável. Então ele não vai ter aquela possibilidade de conseguir um poder de negociação melhor. Então a gente tem todo um procedimento aqui, então é nos procure, procure o PROCON do seu município, no caso. Quem consegue limpar o nome, fica aliviado. É o nome limpo? Sim, com certeza. Nessa idade, né? A gente tem que ter responsabilidade, né? Com certeza. Olha, gente, esse mesmo levantamento mostrou que por dia mais de 600 capixabas conseguem pagar as dívidas e se livrar do SPC.